Eu moro no frio, ela mora na chaminé do inferno Mentira, Coral, é cidade sol Então receba essa estrela que eu chamei pra cantar comigo Porque uma diva dessa a gente tem que receber muito bem quando ela aparece Muito boa noite, São Paulo Boa noite Que alegria, né? Não tem o que dizer, né gente? Não tem o que dizer Ó, a gente se namora faz tempo, mentira Mas eu também poderia, né, Maral? Ué Não tô, mentira A Susseira tá muito bem assessorada Uhul Uhul A gata não é essa, né gente? É bom É bom que faz mais música A gente é apaixonada Puta que pariu Fica monotemática Mas é bom A gente decidiu fazer uma canção que a gente fazia, inclusive, nas Bahias E a Coral faz no repertório dela Uma canção de um grande artista que a gente ama E o Bruno, né? O Bruno, uma artista Essa canção não é temporal, assim Ela serve Serve pra todo o momento que a gente tá vivendo agora, assim Eu acho que a gente cantou ela agora E, enfim Vocês vão conhecer, eu acho Eu acho que a gente vai Vamos lá Vamos lá No centro da sala No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante de falar Medo, 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 medo Cada um guarda mais O seu segredo Só não fechada Sua rua aberta O seu peito De deserto Só não parada Lacrada Desce ao lado E uma olhada Onde é de mim Vai na cabeça E agora o almoço Minha mãe me chama E agora o almoço Minha irmã mais nova Negra da bandeira Minha avó retorna E agora o almoço No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se foca e se cala E se desentende no instante de falar Cada um guarda mais Seu segredo Tua mão fechada Tua boca aberta Teu peito deserto Tua mão parada Lagrada e selada E molhada de peito Da minha avó retorna Hora do almoço Minha mãe me chama Hora do almoço Minha mãe me chama Hora do almoço Minha mãe me chama Hora do almoço Hora do almoço Minha mãe me chama Hora do almoço Minha mãe me chama Hora do almoço Minha mãe me chama Coisas 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 Se não chega a morte, oh coisa parecida, que nos arrasta louco, se esqueça a vida. Oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida. Oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida. Oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida, oh coisa parecida. Meioia Eu jagite gado Eu jagite a hand O que é isso? Aplausos